Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Você tem vontade de namorar? Tenho. Tenho. Você já namorou? Já namorei, já namorei antes da fama, né? Namorei sério, dois anos e meia, casar, ia ter filha, ia ter tudo. Você jura? Juro, depois da fama. Mas terminou por causa da... Começou a internet? Não, porque ele disse que queria ficar solteira e com sete dias começou a namorar. Caramba. Foi bem assim, traumas? Tenho? Você não descobriu nenhum chifre, não? Não, descobri depois, né? Ah, depois você descobriu que ele te chifrou? Eu acho que sim, porque com sete dias eu comecei a namorar. Amiga, hoje em dia você já viu ele depois? Que você terminou? Não, eu falo com ele assim, ele veio falar comigo e me parabenizou. Aí não lembro o que foi que eu fiz, que ele me mandou parabéns e tal. Na morte do meu pai, ele falou comigo também. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, gente. Só pra relacionamento que ele não foi legal comigo. Entendeu? Porque assim, ele não foi legal comigo. Mas eu também gravei muito vídeo, né? Falando dele que bombou. Então assim, não falando o nome dele pra não receber um processo. Mas eu falava assim, ah, vídeo de chifre, vídeo de sofrência, vídeo não sei o quê, tudo. Eu contava minhas próprias histórias. Mas depois da fama, eu não sei se é porque eu não tenho tempo, ou se eu não tenho paciência, ou se os homens não aceitam o meu dia. Sabe que teve um cara que eu tava ficando, que ele chegou pra mim e falou assim, eu nunca vou namorar com você, porque você não é mulher pra namorar, não. Ele disse outra coisa, eu quero ser famoso também. Que isso, gente? Aí ele pegou e falou assim, eu não vou namorar com você pra você ser sempre a Marília Mendonça e eu, Murilo Ruf. Mentira, o cara falou. Falou. E você? Falou o que com ele? Eu escolhiam bem, né? Que eu escolhiam logo. Eu escolhiam logo. Cara, cala louco. Você preferiria namorar com o anônimo ou o famoso? Cara, eu acho que eu preferiria com o famoso, porque eu acho que ele ia entender o meu estilo de vida. Porque um anônimo é muito difícil... Ainda mais sem trabalho, né, amiga? De ele entender. Porque, gente, eu sou a GK, eu chego, aí eu abraço todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu danço com todo mundo. E aí, daqui que você explica aquela pessoa que aquilo ali é a GK e a pessoa namora com a Jéssica, que é outra história. E não sei o que, é complicado. E artista não, artista já sabe como é, já sabe. E também a questão da rotina, né? Rotina. Pega em viagem e a pessoa tem que esperar uma férias porque trabalha, né? Rotina, entendeu? Aí a pessoa, às vezes quer ir pra um lugar com a pessoa, a pessoa não pode. Não pode. Sabe? Então, assim, eu não sei, posso até pagar a minha língua. Olha, todo mundo fala que eu vou acabar namorando com anônimo porque anônimo vai ter mais paciência pra mim. Eu digo, é, gente, vamos ver no que vai dar. Eu sei, gente, que quando eu namorar também, ó, eu vou ser estilo virginia. Namorar, ter filho, fazer família logo. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez, amor. Vamos dizer assim, ah, um mês, eu digo, é um mês mesmo. Amor, não tem mais tempo pra perder, não. Bota logo o menino no meu bucho e pronto. É isso aí que eu quero mesmo. E você gosta mais de novinho, né, amiga? Eu adoro novinho. Mas sabe por que eu gosto de novinho? Sabe por que eu gosto de novinho? O povo diz assim, de que é isso? Você gosta de novinho? Eu digo, gente, é porque vocês já pararam pra conversar com o novinho? É a coisa mais leve que existe no mundo, gente. Você chega em casa, depois daquela diária de trabalho, você tá morto. O novinho sempre tá feliz. Sempre tem um assunto leve pra falar com você. Sempre tem disposição. Que é uma coisa maravilhosa. Você fala assim, ô, meu amor, chegou. Digo, coisa boa. Tô no céu, eu tô no céu. Eu também gosto do novinho, amiga. Por quê, amor? Eu também sou da vibe do meu ovinho, eles têm menos preocupação que a gente. É, então. Entendeu? Aí é bom de... Nossa, gente, eu nunca fiquei com um menino mais novo que eu. Oxe. Pois é, amor. Não gosto, não consigo. Pois é, amor. Minha faixa etária ali é... Já parou, você quase entrou pra família aqui. É, você quase foi cunhada da Virgíria, bebê. Na sua festa também. Você pegou o seu grube, a festa? Não, não peguei. Deu um selinho só. Ai, por que que eu não vi isso? Ai, você não sabe o que o João Guilherme veio falar pra mim. Ahn? Chegou pra mim e falou assim, ano que vem eu vou estrear o Dark Room com você de novo. Eu falei... Pra quê? Pra não fazer nada? Pra ficar... Não vai não. Não vai não. Aí eu acho que agora já tá meio brigado. Mas assim, gente, o João Gui da vida é tudo. É tudo. Ele é bonito, né? Ele é tudo. Presença. Entendeu? Presença, legal. Ele é fofo, carinhoso. Fofo, sempre tá numa vibe boa. Ele é. Ah, gente, pegue um João Guilherme, gente. Tá uma maravilha. É uma maravilha. Não dá trabalho a ninguém. Estiloso. Dá pra fazer um feed bonito no Instagram. Ele é irmão do Zé Filipe. Fim do Leonardo. Cunhado. Cunhado da Virgínia. Cunhado da Virgínia. Então assim, gente, se eu aparecer... Brincadeira. Mas eu adoro o João Gui. A gente é muito amigo. Eu amo ele de paixão. Ele tá bravo comigo. Por quê? Porque eu não fui na festa dele. Mas então também tem que ficar. Ai, gente, beleza. Olha, agora é problema. Eu e o João montando uma hashtag. Não, mas... Contra a Virgínia. Não, mas vocês entenderam. Eu falei com vocês antes. O João Gui... Foi, foi. Polêmica. Briga de família. Uh! Ele não me respondeu no WhatsApp. Então acho que ele tá bravo comigo, real. Mas foi pro Zé Filipe, gente. Zé Filipe também. Eu vou fazer os três sozinha. Não, Zé Filipe. Você fica em casa e eu tô indo. Mas o Zé que não quis ir? O Zé não gosta, amiga. O Zé, tipo assim, ele... Tipo, não gosta, tá? Então... E outra. Ou seja, gente. Vai ser outro cachê com o Zé Filipe esse ano. Que toca na parofa. Não cobrou cachê, né? Mas teve os rádio técnicos. E aqui... Rádio técnicos. Mas a gente...